Por favor de se retirar, porque a gente não precisou da sua ajuda A gente não pediu a sua ajuda Pessoal da limpeza, já chegou, eu queria agradecer Agradecer o que? A gente não lhe pediu nada A gente que levou os ofícios lá A gente que levou os ofícios Dona Fátima, se retire Se retire Ninguém quer saber da sua ajuda, dona Fátima A gente correu atrás pra que essa limpeza acontecesse A gente que levou os ofícios Alô? Alô? Oi, Neto Oi, Neto Se quiser fazer o favor de se retirar, porque a gente não precisou da sua ajuda A gente não pediu a sua ajuda Pessoal da limpeza, já chegou, eu queria agradecer Agradecer o que? A gente não lhe pediu nada A gente não lhe pediu nada, a gente que levou os ofícios lá A gente que levou os ofícios Dona Fátima, se retire Se retire Ninguém quer saber da sua ajuda, dona Fátima A gente correu atrás pra que essa limpeza acontecesse O vereador é debochada Tá debochando do trabalho dos outros Debochando do trabalho da igreja Debochando do trabalho da igreja Debochando do trabalho da igreja Polícia ali Tá debochando do trabalho da igreja Eu não preciso de mídia, dona Fátima Então se retire, por favor Se retire Não, padre Essa mentira é acabada Tchau Tá bom, Jajá Tchau, tchau Tchau, querida Tchau, vai por Deus Tchau